Bom, vamos lá. Hoje chegou o grande dia da gente testar a nossa sorte aí, né? Porque, cês tão ligado, a gente conseguiu aqui vir no alçapão aqui no... Como é que o Armin tá falando aqui? É o Basement, né? Tipo, Basement... Seria tipo o porão, né, mano? Seria mais o porão, né? Enfim, então hoje a gente vai abrir aqui a nossa cápsula do lendário aqui, do lendário do mítico De Attack on Titan e, mano, vamos ver o que desenrola isso aqui Porque, cara, eu vou ser bem honesto, tô bem ansioso, né? Ainda mais pra entender como que funciona o Ascension 3, que eu acho que tem a ver com aquilo ali Mas vamos lá, vamos roletar, tá? E eu tenho uma dúvida, mano Será que eu consigo, tipo, o... Ah, não consigo Ele fala, pô, será que eu não consigo o... O Levi aqui? E, cara, ainda existe um mundo, tá? Que eu não consiga pegar o Levi nessa coisa aqui Tipo, tem 50% de chance, eu espero muito que eu consiga Mas existe um mundo, tipo, que eu não consiga, cara Se eu não conseguir o Levi, porque eu já sei que é o Levi, né, mano? Não tem como também, né, mano? Não tem como, é o Levi, cara Se não vir, eu vou ficar muito triste, cara Eu acho que veio ele Ah, molecote! É o Capitão! É o Capitão! Oi, Capitão! Mano, pegamos o Levi Cara, da hora demais Já a gente vai testar ele E outro papo, mano Parece que eu fiquei sabendo Tipo, eu vou testar agora, obviamente, pra ver se isso aqui é real, né? É... Acho que agora, tipo, depois que você pega ele Parece que você já consegue pegar a skin dele, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó Não tem nada aqui E parece que, tipo, depois que você roletou, você pegou ele Você vem aqui, ó Vamos ver se é isso mesmo Ih, rapaz, não é isso mesmo, não Cai no bait, mano Foi ele de briado Foi ele de briado Cara, eu ainda não entendi Pera, será que tem alguma coisa aqui com... É, não tem Vamos... Vamos equipar ele Cara Levi Mano, esse aqui é o brabo do rolê Cara, eu só queria entender Qual que é a brisa desse livro Eu ainda não consegui entender Bom, depois eu vou dar uma pesquisada, né, mano? Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa Mas, cara Vai lá, meu filho Ataque Vamos ver Cara, provavelmente deve ser aquele rodopio dele o ataque Não Ui Ah Ah É o Levi, né, pai? Levi é Levi, né? Levi, Levi Cara, eu fiquei roletando por um bom tempo Consegui também aqui alguns Eren Godly Cara Pô, isso aqui que legal É Ele tá dois levels a mais Mas, pô, tá dando um dano bem parecido ali O do Levi Ai, mano Eu queria entender mesmo Tipo Eu acho que isso tem alguma coisa a ver Com essas coisas desses gigantes aqui, mano Porque, pô Eu ganhei essas bombas aqui Eu não sei pra que serve, ó This is part of the giant Spread half carry around Tipo, ó Eu peguei o braço Tipo, mano Não sei aonde Juntifica isso aqui Aonde que agrupa Deve ter alguma coisa aqui Que talvez eu tô deixando passar, né, mano? Eu acho que eu tenho que olhar mais com os meus olhos de gavião Né? Meus olhos Meus olhos atentos Ai, mano Deve ter alguma coisa aqui Que eu provavelmente deixei passar É... Depois, obviamente Que eu vou dar, tipo Uma ationada a mais, né? Mandar uma prestada de atenção a mais Ver se tem, tipo Alguma coisa Tipo, olhar Porque eu não peguei pra olhar Tipo, a cidade assim, né? Tipo, sair andando Aqui e tal Mas, o que eu vou aproveitar Pra fazer Que eu ainda não fiz É entender De qual é que é Dessa parada aqui Desse rolê Vamos ver o que que é isso aqui E... Vamos startar Pra ver O que que seria essa bomba Ah, é tipo um boss Tá O que que é isso aqui Que eu não tô conseguindo entender Mano Não sei que bicho é esse aqui Mas a gente entra E fica dando dano Eu acho que quanto mais dano Você dá Tipo, mais coisa Você consegue ganhar Tá ligado? Acho que deve ser Alguma parada assim Então eu vou ficar desviando Aqui dos ataques Pra eu não ficar tomando ataque E... E não tá ligado, né? Vamos ficar aqui pertinho Ah, aqui dá pra andar Pelo meio de bola Eita, poxa É, aqui já era Aqui não tem como correr, não Até tentei Se eu tivesse ido pro lado, né? Opa Nossa, o tamanho Foge Pô, é que tipo O negócio é que ele meio Que se camufla Com Ó, aqui é só a gente Vim pra cá Ele meio que se camufla Com a cor, tipo Não é uma cor tão forte Eu acho que basicamente Isso aqui deve ser um negócio Que você entra uma vez Por dia E você Tipo Se você dá dano ali Tá ligado? Você consegue Quanto mais dano você dá Mais coisa você ganha Pô, a gente tá com Ai, mano Acabou o dash Pô, mas é difícil Desviar disso aqui Não é fácil não Eu precisava ganhar Mais um Uns 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 talentos de movimento Cara Ó, porque Colocar um speedzinho Colocar mais um dash Porque tá precisando Colocar talvez mais um jump Hum, será que eu consigo correr? Não consigo é nada Ali só toma Não, enquanto eu não tiver Tipo um dashzinho Não tiver um negocinho Eu não consigo Não tenho o que fazer Ó, 6.78 trilhões Tá legal Cara, eu acho que agora A gente consegue chegar Mais avante ali Naquele Naquele Tower Eu depois vou Vou tentar, né Ver se eu consigo Arrumar alguma coisa Ali naquele Tower Quem sabe eu não consigo Mas pra isso Eu acho que eu vou primeiro Fortificar o meu time Que eu acho que é a coisa mais Ai, não corri, corri A coisa mais importante No momento Eu acho que agora Eu vou fortificar Esse meu time É, tentar colocar Oxi, o que é isso aqui? Tentar colocar, tipo É, nossa Tem um personagem meu ali embaixo Tipo, tentar colocar O meu time No melhor estágio possível, né Porque tem algumas coisas Que eu tinha feito É E Eu parei no meio do caminho Mas, cara Tipo, pior que me deu Uma animada Pra voltar a jogar de novo Tipo, tem bastante coisa Pra poder fazer Então Eu vou dar mais uma atenção Nessas paradas Tipo, é óbvio, né Deixa eu fugir aqui Beleza, 14 Eu tô dando um dano Muito da hora, mano 104 É, tipo Eu não tô fazendo DPS ali certinho Também não tô com É, poção de dano Então, tipo assim Talvez eu poderia Tá dando bem mais dano, né Talvez Só talvez aí Bom, eu ainda tenho que terminar De upar todos os meus personagens Porque eu não terminei É, acho que tem só 2 No level máximo Deixa eu ver aqui Tem 3 na real Pronto Aí a gente ganha um baú Ó, ganha um baúzão Tá, vamos abrir esse baú aqui Ganhei essas Bombas aqui É Esses cristais Que eu não sei pra que que serve Legal Tá, aí a gente volta pra cá E aí, como é que funciona? Ah, tá Aí eu tenho várias Várias, tipo Tentativas, né E aqui existe Ah, o dano Entre 1 trilhão A 1 Pentalhão É 100% de chance De vir o Deverall Crystal Pode vir Aqui não mostra a quantidade Mano Tipo Eu não consigo rolar Tipo, só um pouquinho Cara Mas tem chance De vir tudo isso aqui Pô, legal Se eu conseguisse Dar mais de 1 Pentalhão de dano Depois eu vou tentar Isso aqui com o time melhor Eu não sei de quanto E quanto tempo Que faz o O refalde aqui E eu ainda tô na dúvida Pra entender Como que funciona Esse Ascension 3, mano Tipo, não tem nada Aqui Nada, nada Tipo, achei que talvez Pudesse ser alguma coisa aqui Mas o pior é que agora Tipo, nem pra dar Um Ascension 2, mano A gente consegue Tá ligado? Porque, ó Passa o papo aqui Ah, não vai dar Pra gente fazer agora Nada Depois eu Mas, ó Eu acho que eu tinha feito Ah, é Só acreditem em mim Essa que é a verdade Bom De qualquer forma Agora tá diferente As coisas Pra gente poder conseguir Ah, inclusive Eu ainda tenho que fazer A missão do 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 Príncipe Naro Aito Ali Mas eu queria saber Tipo, como é que faz A questão do Ascension 3, pô E eu queria entender Realmente pra que Serve essas paradas Cara, deve ter Alguma coisa escondida Aqui no No mundo dos titãs Não é possível? Bom, vamos deixar Isso pra depois Eu vou aproveitar Que eu tô aqui E vamos pegar aqui Cadê Cadê o O Levi Vamos dar uma roletada Mano, pensou Vou colocar aqui Pra pegar, tipo Algumas coisas aqui Obviamente que, tipo O que vem Nós já Emborsa, né Mas Vamos Vamos ver se vem Alguma coisinha Nossa, pensou Black Hole de primeira Vamos ver se vem Alguma coisinha Aí no nosso querido Levi Tá Dá uma roletadinha, né Como ninguém quer nada Coloquei ali Pra poder vir Algumas opções Vai que nesses Nossa, veio um luck 3 Vai que nesses 500 Aí vem alguma coisa E nos surpreenda Obviamente que eu não Mano, essas medalhas Que eu peguei Eu fui, tipo Só farmando ali E eu também preciso Urgentemente Fazer um time de De drop, mano Eu tô achando Que eu vou fazer Tipo um agora Com No último mundo Né, mano É Já que tem bastante Eren Que dá pra gente Poder farmar Vamos ver se é ideia E daí Tentar fazer um time De Nossa Cara Essa do titã Eu sei que ela tá Embaçada, velho Essa passiva do titã Ela tá Mano O Dream, viu O Dream Ah Só tô pegando uns Negócios meia bomba Tipo Eu nem tento pegar Essas coisas Porque assim Será Olha Tá beliscando ali O titã, cara Seria da hora Pegar já um titãzinho No Acho que não vai Eu sinceramente Acho que não vai vir nada Tá Porque a sorte minha Já foi acho que Gastar ontem A sorte foi gastar ontem Então Já tá ligado, né Pô, mano Tá beirando Olha Beirou agora Três passiva mítica, cara Pô, que tristeza Olha Pegou o Leprechal Mas eu não coloquei Pra pegar o Leprechal Pô Leprechal é luck Olha Beirou Black hole ali embaixo Tipo Isso aí É Isso daí É muito engraçado Porque tipo Às vezes buga, né A passiva Que vai vir, né Tipo Às vezes dá uma bugadinha E o que acontece Fica invisível Tipo Meio que consome a moeda E tal Vamos dar o último Reroll aqui Vai ser o que vai pegar Nossa Pegou o Leprechal Então tipo assim Fica bugado E fica a imagem invisível Então tipo assim Já sabe o que é a passiva Que vai vir No momento que você clica ali Então tipo Isso aqui é tudo Ilusão pra nós, mano Isso aqui é tudo tipo Coisa de Ai, cara Não vou nem Não vou nem continuar Pra não Não decepcionar E Olha Os dois lardão É porque eles estão com Com coisa Enfim, mano Deixa eu fazer outra coisa Deixa eu ver como é que Vê esse Levi aqui Ele veio C Será que a gente tem Algum talentinho Pra poder roletar nele Select Ah Pelo menos aí Tentar um SS Agora a gente consegue Será que a gente consegue Colocar um SS No damage dele Pra gente Pelo menos Ter uma noção Veio o SS Em crítico S em damage Não quero Ó Não quero essas coisas não 90, 96 Não Se não for pra vir SS Está ligado, né A gente nem roleta Vral 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 Ajuda a nós Aí, pô Mano, eu tô falando Minha sorte foi gastar ontem, cara Ô, 97 99 eu compro Já sempre falei Isso daí pra vocês 99 a gente compra Agora Mas no primeiro Aqui tem que vir 3S Não pego Se não vir 3S Nossa Olha que Olha Se não vir 3S Aqui Tipo Eu nem pego Tipo Pelo menos na primeira roletada Tem que vir um 3S Porque tipo É o menor gasto Que você tem Com 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 Mano Aí é mais Sossegadinho Nossa 91 e 96 Tem que vir o 100 O famigerado O famoso 74 Holy 94 Poxa Vamos Parcinha 89 Caraca Mano Isso aqui Isso aqui Era mais fácil Não é possível Mano Não é possível Pronto Pronto Não veio no melhor Mas veio 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 no crítico Teve uma hora Aqui que bateu 94 96 90 E 89 Mano Falei Caramba Tipo Isso numa roletada Só Tá ligado Mas Mesmo assim Ó Pô Aqui eu Pego Demais Mano Nossa 299 Ali na Na Veiuca Será que a gente Já consegue Colocar aqui Um Pelo menos Um 99 Também 99 eu pego Porque pra O personagem Quando tá Como 3S Tem que ser 3S Em tudo Pô Se vinha Um 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 99 Cara 299 Fechou Caixa boa Caixa boa Vamos ver Vamos ver Pra Quanto De dano Nossa 6.2 Milhões Cara Subiu Só 1.2 Milhões De dano Ai meu Parceiro Quando Levixe Vai levar O máximo Eu não Quero Nem Ver Transcrição